A dupla iluminou toda a Europa com um mar de gols E agora levam a inspiração pra outros cantos do mundão Ele não é desse planeta mesmo! O mole dele é Lionel Messi! E se escutou demais, tanta crítica ao Messi e ao pai Quando revelaram enfim, que iam meter o pé, acho que é o fim Mas calma que é Léo e Cris, nunca canso de assistir É sempre o show, tu quer troféu? Já tem! E mais pilhas de gols, que incrível last dance! Tá lindo ver o Lionel suprimir, Cris brocar e inspirar o time Se o tempo passou a fio, os gênios seguem dando arrepio Sei que o fim ele sempre vem Mas enquanto não chega, se encantem com o show Que privilégio foi assistir No auge dos dois chorei e sorri Lendas vivas, multicanpeãs Jogos de sacudir, milhões de fãs O tempo tá correndo, eu sei Pros mais jovens verem os reis E ainda aproveitar um pouquinho De toda emoção que eu senti Tá lindo ver o Lionel suprimir, Cris brocar e inspirar o time Se o tempo passou a fio, os gênios seguem dando arrepio Sei que o fim ele sempre vem Enquanto isso aproveita bem Se cantem com o show Do ETI do bom É o ex da terra, a estrela terra E a nave do cara aterrissou lá na América do Norte É isso que ele faz Ele vence, vence, vence Ele marca, marca e marca de novo Tá lindo ver o Lionel suprimir, Cris brocar e inspirar o time Se o tempo passou a fio, os gênios seguem dando arrepio Sei que o fim ele sempre vem Enquanto isso aproveita bem Se cantem com o show Do ETI do bom Uh... 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 Uh...